Fala aí galera, estamos aqui com o primeiro vídeo de divulgação de canal aqui no canal do Lombits E hoje eu vou estar divulgando o canal StarCraftBR O canal dele é bem legal, ele começou há pouco tempo no YouTube, olha só tem dois vídeos E tem mais inscritos que eu, mesmo tendo só dois vídeos Ele começou dia 23 de outubro galera O canal dele é bem legal galera, vai ajudar ele a crescer cada vez mais rápido E é isso aí, o canal dele é bem foda galera Só para vocês não se confundirem, esse é o canal dele, o StarCraftBR Se inscreve no canal dele, sério, é bem importante você se inscrever no canal dele Ele é bem meu amigo dele galera, para ajudar ele, para ele crescer mais E para ele completar 100 inscritos antes do final do ano Então foi isso galera, beijo a todos e falou